Fala pessoal, tranquilo? Pessoal, olha só, na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, vamos falar de alguns teoremas que são importantes quando o assunto é triângulo. Então, isso aqui vai perseguir vocês aí em diversos assuntos dentro da geometria plana e pra você que vai fazer concurso aí da Especialista de Aeronáutica, o concurso da Escola de Sargento das Armas, pra fazer o Enem, pra fazer qualquer vestibular, pessoal, isso aqui é base, faz parte da matemática básica dentro da geometria. Então, fique esperto ou esperta, o tema de hoje, o tópico de hoje é super interessante. Antes eu convido você pra curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal pra receber tudo isso gratuitamente. Lembrando que em toda playlist eu vou disponibilizando aqui listas de exercícios, tá pessoal, que eu vou deixar lá no Discord, onde vocês vão praticar tudo aquilo que a gente viu aqui na teoria, beleza? Combinado? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Vem comigo, pessoal. Bom, nosso primeiro teorema. Lembra do que é teorema? Eu falei pra vocês na nossa primeira aula de geometria plana, né? O link da playlist eu vou deixar aqui em cima. É interessante a gente assistir desde a primeira aula. Pessoal, olha só. Teoremas, né? Eles são explicações, são teorias ali de algo que a gente tem como suporte a axiomas, outros teoremas, outros teoremas. Não foi isso que eu falei pra vocês? E o primeiro teorema que eu vou tratar aqui com vocês é esse aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Eu vou trabalhar ainda nesta aula outros teoremas, ó. Então, aqui a gente vai ter a medida do ângulo externo de um triângulo, saber que o oposto ao maior ângulo está ao maior lado, tá? É saber também que em qualquer triângulo cada lado é menor que a soma dos outros dois. Ou seja, não é com qualquer medida que eu consigo construir um triângulo. A gente vai ver aqui o porquê, tá, pessoal? Então, esses são os teoremas que a gente vai ver nesta aula e que são de extrema importância nos seus estudos aí de geometria, tá? Na geometria plana, que também é a base da geometria analítica e também da geometria espacial. Então, fica ligado. Então, olha só, vamos lá. Primeiro teorema, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, né? Se você ainda não sabia disso, ou não sabe pelo menos como mostrar isso, enxergar esse teorema, eu digo para vocês o seguinte, eu vou desenhar aqui um triângulo. Então, aqui a gente tem o vértice A, o vértice C e o vértice B e aqui os seus ângulos. O ângulo B com o chapéuzinho, o ângulo C e o ângulo A. Pessoal, ele está dizendo o seguinte, aqui a soma desses três ângulos, eu vou escrever aqui embaixo, ó, A mais B mais C, os ângulos, né? Mais C, isso aqui é igual a 180, independente do triângulo que você está trabalhando. É possível formar um triângulo? É. Formei um triângulo, então, os ângulos internos deste triângulo, a soma deles vai dar 180. É isso que esse teorema está dizendo. Mas por que, né? A gente fica se perguntando. Por que isso é verdade? Olha só. Para isso, a gente vai utilizar o paralelismo, foi um tópico que a gente já trabalhou aqui, é a nosso favor, vai ser a nossa ferramenta de prova. Então, ó, vou tentar desenhar uma reta que é paralela ao segmento AB, uma reta paralela a esse segmento aqui. Fazendo isso, observe que eu fiz isso aqui, ó, pessoal. Vou analisar apenas esse lado do triângulo, ó, colocar uma reta que é transversal a essa reta que eu chamei ela de paralela a AB, né? Então, AB, ó, esse lado AB estaria aqui, ó. Então, eu estou fazendo esse desenho para a gente visualizar bem, né? Porque, às vezes, com tantos segmentos aqui, não fica tão fácil enxergar. Olha só, a gente sabe que o ângulo B, ele está aqui, ó. Ó, esse lado aqui, essa transversal, é o lado do triângulo aqui, ó. O ângulo B, ele está aqui, ó, pessoal, ó, ele está aqui, ó. Beleza, a gente viu que esse ângulo aqui, ó, é correspondente a esse ângulo. Ou seja, aqui também é B, pessoal. Olha só que maravilha. Se aqui é B, ó, se aqui é B, o ângulo oposto pelo vértice a esse aqui, ó, estaria aqui, ó, tá? Então, aqui também é B. Então, aqui estaria o nosso ângulo B, beleza? Então, aqui é o ângulo correspondente, B, e aqui o ângulo oposto pelo vértice a esse aqui, que seria um alterno interno também, que a gente viu que são congruentes. Lembra disso aí, pessoal? Então, ó, eu posso dizer que aqui é B. Olha só que maravilha. Então, aqui a gente tem o ângulo B. Fazendo da mesma forma com essa transversal aqui, vocês vão ver que aqui, ó, olha só que interessante. Aqui, a gente tem o ângulo A. Então, aqui a gente tem o ângulo A. Aqui, deixar com a mesma cor que está ali embaixo, amarelinho, ó. Então, ó, aqui é o ângulo B. Então, fica fácil enxergar agora que a soma desses três ângulos, olha só o porquê, ó. Ó, isso aqui é um ângulo raso, né? A soma deles é igual a 180 graus. Então, vocês estão enxergando o porquê a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, isso vai funcionar para qualquer triângulo, é igual a 180 graus. Tranquilo, pessoal? Fica aí que a gente vai ver mais teoremas. Vem aqui comigo. Segundo teorema, ó, a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual a soma, ó, dos ângulos internos, né? Não adjacentes a ele. O que é que ele está falando aqui? Vamos lá, vamos aqui comigo. Ó, a gente, dentro de um triângulo, a gente tem os ângulos internos. Estão dentro deles. Só que, se você observar, olha só que maravilha. Esse ângulo interno, por exemplo, o ângulo B aqui, ele vai ter esse outro ângulo aqui, ó, que é o suplementar, é um ângulo suplementar ele, ou seja, é um ângulo que junto com ele vai dar 180 graus. A soma vai dar 180. Então, eu posso dizer que aqui nada mais é que 180, é o suplemento de B, ó, é 180 menos B. É o que falta em B para ele ser 180. Concorda comigo? O suplemento de B. Show de bola! Então, pessoal, olha só que interessante. Se aqui é 180 menos B, eu vou fazer uma outra jogada. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui agora de ângulo externo. Então, eu vou chamar aqui, vou dizer isso aqui, é um A, é um ângulo externo, com o Ezinho aqui, ó. É como a gente costuma escrever um ângulo externo, um A com o Ezinho aqui subscrito. Então, aqui é o ângulo externo. Se esse ângulo é o suplemento de B, então, não sei se vocês concordam comigo, que B também é um suplemento desse ângulo. Então, B aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que esse ângulo, o ângulo externo aqui, ó, esse ângulo aqui, é a soma de A com C. É isso que esse teorema está dizendo. Vou até escrever aqui para a gente ver como chegar a ele, ó. Esse ângulo, ele é o ângulo A mais o ângulo C. Olha só, que são os ângulos não adjacentes a esse ângulo aqui, ó. Sabendo disso, eu posso escrever B da seguinte forma. Olha só o que eu vou escrever aqui, pessoal. Eu vou dizer que o B nada mais é que 180, ó, 180 menos o ângulo externo, esse ângulo externo. Então, B agora, eu vou substituir por esse ângulo aqui, ó. E por que eu fiz isso? Para a gente descobrir o valor do ângulo externo. Porque, olha só, esse ângulo, o B, que é a mesma coisa que 180 menos o ângulo externo, somado com A e somado com C, quanto é que vai dar no total? Vamos lá. A gente sabe, a gente acabou de ver no primeiro teorema, que 180, ó, 180 menos o ângulo externo, 180 menos o ângulo externo, mais o ângulo C, mais o ângulo A, pessoal, isso aí a gente sabe que o total é 180 graus. Não é isso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A gente já viu por quê. Show de bola. Pensando nisso, ó, aqui está negativo, eu vou passar ele para o segundo membro, né, ou adicionar o ângulo externo aqui. Aí vai ficar assim, ó, esse 180 eu vou passar para cá, vai ficar 180 menos 180, olha só que maravilha, 180 menos 180, mais C, mais A, é igual ao ângulo externo. É isso? Então, ó, eu posso subtrair aqui, que vai dar zero, e eu estou mostrando para vocês que C mais A, ou A mais C, é igual ao nosso ângulo externo. Olha só que maravilha. E é exatamente isso que a gente escreveu aqui, ó, pessoal. O ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes, né, internamente ao triângulo. Então, mostrei aqui para vocês, é interessante a gente saber disso, porque quando chegar a algum probleminha, tendo isso aí como ferramenta, né, como conhecimento, facilita muito a nossa vida. Tranquilo? Fica aí que a gente vai para o próximo teorema. Bom, isso aqui é título de conhecimento, é muito interessante, a gente não vai provar muita coisa aqui, pessoal, mas eu achei importante trazer esse teorema que acaba ajudando a gente, quando a gente sabe, por exemplo, que dentro de um triângulo, aquele ângulo ali é maior, por exemplo, o ângulo C, vamos imaginar que dentro desse triângulo, o ângulo C fosse o ângulo maior. Se esse triângulo aqui, o A fosse, por exemplo, 20 graus, o B fosse aqui 40, sei lá, vamos colocar aqui 40 graus. Então, aqui, sobraria quanto para C? 40, 20 dá 60. A soma tem que dar 180. Então, aqui, o C seria 120 graus, porque eu já tenho 60 aqui, com 120 daria 180. Esse teorema está dizendo o seguinte, quando eu tenho lados não congruentes, que não são iguais, beleza? Lados que não são iguais, então, pessoal, o maior lado está oposto ao maior ângulo. Eu coloquei essas medidas aqui para a gente enxergar bem alguns detalhes. Pessoal, se esse ângulo é o maior, então, a abertura dele é maior. A abertura dele é maior. Então, o lado que está oposto a ele, nesse triângulo, ele vai ser maior. Tem até um pouco de lógica, né? Porque, quanto mais fechado, observe que a abertura, que a distância da ponta do dedo ao outro, a distância da ponta do dedo ao outro, está diretamente relacionada ao ângulo, à abertura. Então, essa medida desse pontinha do dedo ao outro, pessoal, observe o seguinte, quanto menor esse ângulo, menor essa distância entre as pontas do dedo, né? Então, quanto maior o ângulo, maior a distância. Então, maior o lado desse triângulo. Quanto menor o ângulo, menor a distância. Tem um pouco de lógica com esse raciocínio aqui, com essa explicação. Então, o lado maior desse triângulo, ele está oposto ao maior ângulo. Então, se o maior ângulo é esse aqui, o maior lado, se você pegar uma régua, o maior lado vai ser daqui até aqui. Esse aqui vai ser o maior lado. O menor lado vai estar oposto ao menor ângulo. Se aqui é 20 graus, então, o menor lado vai ser esse. Claro que aqui foi apenas uma suposição, né? Pelo tamanho do lado aqui, esse ângulo aqui seria maior. Então, aqui, por exemplo, como eu chutei, aqui eu vou colocar 40, eu vou colocar aqui 40, e aqui 20. Visualmente, está melhor aqui. Mas, claro, não cai, e essa aqui é bem interessante também, não cai na pegadinha, quando vocês forem resolver questões, na pegadinha visualmente. Não, isso aqui parece ser maior. Não, pessoal, tudo nas questões de matemática, você vai precisar de alguma informação. Não é visualmente que você vai resolver questão. A gente vê muito disso aí, né? Os alunos tentando resolver visualmente. Ó, isso aqui não é um triângulo retângulo? Não. Vai ser um triângulo retângulo se o problema falar que tem um ângulo reto, ou se colocar lá o desenho do ângulo reto. Você coloca esse desenho aqui, ó. Isso aqui explica que o ângulo é reto, é um ângulo de 90 graus. Se não tiver esse desenho e não tiver explícito no problema, então, você não pode visualmente para o triângulo dizer, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo equilátero. Não, não pode ter essa explicação, tá? Lembrando o seguinte, que se os três lados fossem iguais, a gente teria um triângulo retângulo, ou melhor, um triângulo equilátero. Ó, pessoal, que interessante essa explicação aqui, ó. Se os três ângulos são iguais, vou tentar desenhar aqui um triângulo equilátero. Como a soma dos ângulos internos é 180, então, a gente vai dividir 180 igualmente para os três ângulos. Então, aqui, ó, não sei se você concorda comigo, aqui seria 60, aqui seria 60 e aqui seria também 60, né, pessoal? Ou seja, se eu tenho três ângulos iguais, então, vou ter três lados iguais aqui. Ou seja, se aqui for 10, aqui também vai ser 10 e aqui também vai ser 10. Olha só que interessante. Isso é muito importante para a gente saber, porque a gente, com um determinado ângulo, a gente consegue saber se o triângulo é equilátero, se o triângulo é isósceles, enfim, a gente vai ter várias explicações, várias informações sobre o nosso problema. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai para o nosso último teorema. Fica aí! Bom, e agora a gente vai a um teorema super interessante. Deixei ele aqui por último, pessoal. É o seguinte, ó, não é com qualquer medida, qualquer segmento, que a gente consegue formar um triângulo. Eu coloquei aqui um exemplo, né, imagina aqui três medidas. Eu tenho esse palito aqui, ó, maior, na cor branca, e esses dois palitos aqui, vamos imaginar que sejam palitos aqui, onde são segmentos, é na cor verde e o outro na cor azul. Pessoal, observe aqui, esse palito maior aqui, ó, se você tentar formar um triângulo com essas medidas aqui, eu nem coloquei a medida, não importa, apenas olhando, você vai ver que vai ser difícil formar um triângulo. Por quê? Porque se você pegar esse palito branco aí, ó, esse palito branco aí, tá? Colocar ele aqui e tentar fechar ele, ó, tentar fechar com aquele azul, vamos imaginar que seja mais ou menos esse tamanho, e o verde aqui, ó, que seja esse tamanho, você, ó, dependendo da medida deles, eles não vão, se você tentar fechar aqui, descer um pouco mais ele, ó, se você tentar descer um pouco mais esse daqui e esse aqui, você não vai conseguir encontrar essa pontinha aqui com essa pontinha aqui. Beleza, pessoal? Então, não vai conseguir formar um triângulo. Então, é por isso que esse teorema é super importante, ó. Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Se você quiser formar um triângulo, então, eu vou colocar aqui um triângulo para facilitar a nossa vida, ó. Esse triângulo aqui, ele só foi possível criar ele, por quê? Porque o lado, vou chamar, vou dar nome aqui, né, a cada lado. Então, esse lado aqui vai ser o lado A, esse lado aqui, pessoal, vai ser o lado, ó, o lado B, e o outro lado aqui, o terceiro lado, vou chamar ele de C. Ele diz que para formar um triângulo, para ser possível um triângulo ser formado, a gente precisa ter o seguinte, ó, que A, ele precisa ser menor que a soma dos outros dois, ó, B mais C. ou o C, ele tem que ser menor que o B mais o A. E também o B, ele precisa ser menor que o A mais C. É isso que esse teorema está dizendo para a gente, pessoal. Para ser possível, se fossem dado ali, três medidas para vocês, ó, será que com essas medidas eu consigo formar um triângulo? Você vai ter que analisar cada lado. Analise o lado, e veja em fazer exercícios aqui, e vocês vão ver como é bem bacana isso aí. Em cada lado você pega e vê se é menor que a soma dos outros dois. Se algum lado for, não for menor, então aí a gente vai ter problema, tá? A gente vai ter problema, porque não vai ser possível formar um triângulo, e eu expliquei para vocês aqui, meio que visualmente, né? É porque isso não é possível. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante, e interessante aqui, que pode aparecer para vocês, tanto isso aqui, escrito dessa forma, como também, ó, um lado, ele precisa ser menor que a soma dos outros, ó, eu estou pegando aqui um qualquer, o lado A, tá? Comparando ele. Então, aqui a gente, é o que a gente chama de desigualdade triangular. Isso aqui é muito importante, já vi em provas. E esse lado, ele tem que ser maior que a diferença entre esses outros aqui também, ó. Então, entre B e C, eu não sei quem é maior, então por isso que eu coloco o módulo, porque o resultado sempre vai ser positivo. Eu não sei se B é maior que C, ou se C é maior que B, mas o A, ele tem que ser maior que a diferença entre os dois. vocês podem ver isso aqui também, além disso aqui. Essas duas situações aqui são semelhantes, são similares, que a gente chama aqui, isso aqui de desigualdade triangular. Isso aqui aparece demais nas provas. Desigualdade, ó, vou até escrever aqui, pessoal, desigualdade triangular. Então, é por isso que a gente precisa lembrar desses detalhes, e por isso que eu, na verdade, estou trazendo isso aqui para vocês, e deixei por último esse teorema, porque é muito importante, e cai demais nas provas. Se não for assim, a expressão, o teorema em si, mas problemas, que cobram esses teoremas, implicitamente, e a gente nem sente que está sendo cobrado, esses teoremas aqui, estão sendo cobrados os teoremas. Tranquilo, pessoal? É isso que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Antes aí, eu peço para você, curtir o vídeo, ajuda o nosso trabalho, e também se inscrever no canal, que é gratuito. Até mais.